Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre essa texturização aqui. Eu postei uma foto lá no Insta e cara, muita gente me perguntou tipo que texturização era, como que eu fazia e tudo mais. E aí eu decidi gravar um vídeo aqui no canal, mostrando pra vocês como faz essa texturização, que na verdade eu não tenho segredo nenhum assim, tipo basicamente. Mas, falei, ah, já que o pessoal gostou e tá perguntando por que eu não gravar um vídeo aqui no canal, e eu já adianto, gente, que se não der certo a primeira vez que você fizer a texturização, vai tentando outras vezes, porque quando eu fiz de primeira vez também não deu certo, ficou uma bosta, mas foi questão de prática. Hoje em dia eu consigo fazer e aí fica muito bonito, tá? Então não desiste de primeira, continua tentando que você vai ver que uma hora vai ficar perfeita. Ai gente, já tava esquecendo de falar sobre os canudinhos. No vídeo eu mostrei esses canudinhos, no caso os meus já estão bem arregaçados, porque eu acabei de usar eles, na verdade, né? Então eles estão bem arregaçadinhos. Mas eu quero explicar como que eu fiz. Eu usei, eu medi dois palmos de papel alumínio em pé, tá? O canudinho em pé, eu medi dois palmos assim, isso, abertos, não fechados, tá? Foram abertos. E dentro de cada canudinho eu coloquei uma folha, uma folha de papel, você pode escolher, papel sulfite, papel que você já tenha e usado o rapiscado que você vai jogar fora, você pode usar ela. E coloquei dentro, tanto pra dar mais firmeza e não quebrar tão fácil, porque papel alumínio quebra muito fácil, quanto pra eu conseguir ter mais durabilidade no papel e poder usar mais vezes. E aí eu amassei, amassei, amassei e fiz canudinhos bem bonitinhos e redondinhos. Bom, gente, esse é meu cabelo sem finalização nenhuma, ele tá totalmente seco, tô mostrando pra vocês verem como ele tá. Bom, você vai precisar do creme, de um gel sem álcool e dos canudinhos e uma piranha, se você preferir, porque eu acho que ajuda bastante na hora de prender. Na hora de dividir, eu começo dividindo de baixo pra cima, porque eu acho que evita marcações, sabe? Bem desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês. Depois eu venho umedecendo o cabelo, é importante o cabelo tá de úmido pra seco, e separa uma mecha bem mediana, vai, nem fina e nem grossa. E aí eu passo o creme e o gel nessa quantidade aí que eu mostrei pra vocês, e enluvo bastante, pra ter certeza que todas as mechas e todos os fios pegaram o creme e o gel. Depois, gente, na hora de colocar o canudinho, tô mostrando pra vocês como que eu coloco, eu faço esse ganchinho na ponta, e eu enrolo ele bem pertinho da raiz. Prendo bem, pra deixar ele bem firme, é muito importante essa parte, gente, pra não soltar, assim, no tempo que você for ficar, se você for dormir com ele no cabelo, pra não soltar. E depois dá uma puxadinha pra raiz, pra ficar mais firme ainda. E aí você pode enrolar o seu caixa, e aí você escolhe se você quer o seu caixa mais aberto ou mais fechado. Quando chegar na pontinha, eu vou dobrar o papel em cima da pontinha, da volta que eu dei da pontinha, e depois que eu dobrei, eu enrolo ele na pontinha, mas bem firme. Eu sempre dou uma apertadinha no final, pra ele ficar bem firme e não soltar. E aí eu faço o mesmo processo, divido de baixo pra cima, e vou fazendo as divisões com mechas bem médias, né, nem fina e nem grossa, e aí eu vou enrolando do jeitinho que eu mostrei pra vocês. Quando chega aí no topo, eu já começo dividindo nas laterais e na parte de trás, até ficar só um pouco de cabelo assim, aqui em cima, que eu vou fazer uma divisão diferente. Ah, gente, pra essa texturização que eu fiz no meu cabelo, eu usei 30 canudinhas de papel alumínio, mas varia de cabelo pra cabelo, né, vocês estão vendo o tanto de cabelo que eu tenho e o tamanho. Bom, gente, depois que chega no topo da cabeça, eu divido o meu cabelo do jeito que eu quero que ele fique. Então, no caso aí, eu dividi de ladinho, como vocês podem ver, porque eu quero que o meu cabelo fique jogado de lado. Isso evita freeze e bagunça na hora que eu vou desfazer os cachinhos, ele já tá do jeito que eu quero que ele esteja. No final, gente, fica assim, uma coisa bem linda, uma beldade, mas não é tão confortável assim, mas aí você pode escolher se você vai querer fazer isso de um dia pro outro, vai querer dormir e tudo mais. O importante, gente, o mega importante é você só tirar isso do seu cabelo quando ele estiver completamente seco, e pra isso vai demorar algumas horas. Depois de completamente seco, vocês acham que não dá pra piorar? Dá pra piorar, gente, eu prendi uma faixinha na frente do meu cabelo, pra não ficar caindo no meu rosto. Mas vamos lá, gente, meu cabelo tá completamente seco, e pra desenrolar, o que eu faço? Eu só desprendo as duas pontinhas e vou virando papel alumínio. Foi o melhor jeito que eu achei, eu achei que enrosca menos, fazendo desse jeito, e quanto menos contato, assim, que você tiver com o cachinho, menos bagunçado e menos frisento ele vai ficar. Bom, gente, depois de terminado, de eu ter tirado todos os cachos, eu venho com um pouquinho do fixador, já pra dar uma ajudada aí, pra não desmanchar. E depois, pra abrir os cachos, eu passo um olhinho na mão, pra evitar o frio, já que a gente vai mexer bastante, vai abrir os cachinhos. E eu abro os cachos com muita paciência, muita delicadeza e muita calma. Essa texturização tem que ter muita paciência e calma, porque se você fizer ela correndo, com certeza vai dar muito ruim no final. Na hora de abrir os cachos, eu vou abrindo e eu já vou modelando eles novamente com o dedo, porque ele fica um pouco bagunçado quando você abre. Então você já vem com o dedo modelando ele de novo, que aí já forma o cachinho lindo de novo. E não precisa ter medo, gente, não vai desmanchar o seu cacho e não vai bagunçar, tá bom? E não precisa ter medo, gente, não vai desmanchar o seu cacho. Pronto, gente, depois de ter soltado todos os cachos, eu venho de novo com o fixador e aí eu passo com mais vontade. Uma coisa que eu aprendi, gente, passo o fixador e deixa secar, não fica amassando, porque ele meio que vai perder o efeito depois. Então passo o fixador e deixa ele quieto, não mexe. E ficou assim, gente, esse é o resultado. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal pra me ajudar. Nós batemos mil inscritas, eu tô muito, muito, muito feliz que a gente tá com mil inscritos aqui no canal. Muito obrigada a cada um, cara, eu tô tipo, nossa, eu tô muito feliz. E quem me conhece sabe o quanto é importante chegar nesse número pra mim, eu tô realmente muito feliz. Então obrigado e continua aqui, gente, me ajudando, se inscrevendo, deixando like pra me ajudar, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!